O chefe de Estado americano deixou a Casa Branca com a filha Malia em um helicóptero. Os dois voaram para o luxuoso balneário de Martha's Vineyard, em Massachusetts, para se juntar ao resto da família. O principal motivo da suspensão por dois dias das férias foi a tensão racial em Ferguson, no estado do Missouri. A cidade tem sido palco de violentos protestos há dez dias, desde que um adolescente negro desarmado foi baleado e morto por um policial branco. O assunto é polêmico, principalmente pela ascendência de Obama. Nas manifestações em Ferguson, é comum ver frases do tipo para o presidente, por favor, venha logo. A tensão na cidade do Missouri resume, em parte, a elevada expectativa da comunidade negra americana com a administração Obama. Mas a questão também diz respeito a uma preocupação dos democratas desde 2009. Obama deve se envolver pessoalmente em episódios locais que tenham componentes raciais evidentes.